em espaços públicos e comerciais é obrigatório o uso de máscara. Respeite o distanciamento social e evite aglomerações. Lave bem as mãos e use álcool em gel setenta por cento. Se puder, fiquem em casa e proteja a sua família. A melhor proteção é a prevenção. Prefeitura Municipal do Açú, sua saúde é nossa prioridade. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. A emoção está de volta no campeonato estadual e em dois mil e vinte e um estaremos levando até você todos os jogos do Açú, o camaleão através da frequência líder, seja no rádio, na TV ou na internet. Em dois mil e vinte e um estaremos mais juntos que nunca. Tá na princesa, tá com tudo. Oferecimento. Prefeitura Municipal do Açú, gente cuidando de gente. Tá tutom esportes, a marca oficial do esporte a suense. Açucrede, passe já em uma das nossas lojas e faça seu empréstimo na sua conta de luz. Postas Frei Damião, abastecendo o Rio Grande do Norte. Tailones, churrascaria, pizzaria, alacarte, o verdadeiro sabor do churrasco. Esta é a ZYR oito dois meia. Operando em noventa vírgula nove megahertz. Rádio princesa do Vale FM estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom. Açú, Rio Grande do Norte. Tá na princesa, tá com tudo. As histórias. As histórias. Os detalhes. Os detalhes. As lembranças. As lembranças. Memória viva. Um resgate a pontos que marcaram época na vida de um povo que sempre lutou com dignidade por uma sua melhor. Memória viva. Apresentação Lucílio Filho. Lucílio Filho. É bom. Eu posso afirmar. Sem o receio de me enganar. Enganar. Serra bendita os carnal pais sem iguais. Quase a florida sem rival. Açú é bom. Eu posso afirmar. Sem o receio de me enganar. Enganar. Terra bendita os carnal pais sem iguais. Quase a florida sem rival. Adeus a Sú, terra amiga. Vou partir com saudade de ti. Os campos feitos em paz. Deixe sal a brilhar. Há muitos, muito tempo, né? A nossa queridíssima Marli, né? Marli, bem-vinda, seja bem-vinda aqui o nosso Memória Viva. Marli, bom dia. Bom dia, Lucílio, Júnior Lopes e a todos os ouvintes do programa Memória Viva. Muito bem, nós estamos eh tentando equacionar o problema só do do Facebook, o resto na princesa tá tudo aqui, viu meus amigos? Olha, bom, Marli é uma suense que 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 tá aqui desde quando, Marli? Bom, Lucílio, primeiro eu gostaria de agradecer a você. Obrigado. Vou me conceder a viver esse momento único aqui, né? Nesse programa maravilhoso. Muita gratidão também a minha companheira Natália Alves por sempre me funcionar a ser uma pessoa cada vez melhor. Se você me permitir, Lucílio, primeiramente, eu gostaria de falar com imenso orgulho e emoção também, evidentemente, da minha mãe, dona Maria Dias, que já está com Deus, mas que foi uma grande mulher, uma guerreira, foi quem me incentivou muito a vir pro Açú no ano de mil novecentos e oitenta e seis. A minha inspiração de vida, que sempre me ensinou o lado correto das coisas. Pois bem, Lucílio, eu cheguei no Açú no ano de mil novecentos e oitenta e seis e fui morar na rua Nestor de Lima, número quinhentos e quarenta e quatro, na casa de dona Celina Laura da Silva, dona Silô, a mãe de François, Nenzinha e Carla Sueli, que eu acho que são meus parentes. É verdade. Parênteses. Por que, Lucílio? Primo, primo da minha mãe é François. Eu já sou prima segunda de François, prima terceira de Ranilson do Brutinhos. Ixi Maria. É, essa é a resenha. Então, Lucílio, eu falo demais, acho que eu sou tagarela. Não, mas é bom quando fala, ruim quando não fala pouco. Bom, Lucílio, então vou ver se você adivinha onde foi que eu fui morar. Onde eu cheguei em mil novecentos e oitenta e seis, no bairro dos doutores. Eu morei vizinho próximo a doutor Glaucio, doutor Noé, doutor Ivanira, doutor Mário, doutor Giovanni, doutor Bevenuto. Ixi Maria. E etc, etc. Eu não sabia que tinha esse bairro aqui, bairro dos doutores. Bairro do Eliseu, Lucílio. É, tá certo, bairro do Eliseu. É, e lá surgiram as primeiras amizades, os primeiros conhecimentos. Assim, de, 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 de trocar ideias, de. É, os vizinhos, né, Lucílio? Você chegou aqui com quantos anos, Marli? Eu cheguei com dezesseis anos, já prestes a completar dezessete anos, quando eu cheguei no Açú. E essa, e essa, você, a família veio toda, você veio só? Não, eu vim sozinha. Você você é natural de onde? Eu sou natural, natural de Augusto Severo. Sim, Campo Grande. Campo Grande. Lá no meu pé de serra, né? É, eu, 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 eu passei, eu tive um terra de Inês, né? Inês Almeida. Terra de Inês Almeida, etc e tal. Tinha, tinha uma família lá, eu não sei o nome, Walter, é Pivita. Pivita era um cidadão que trabalhou na TV, na TV, na TV, na TV educativa em Natal, mas os, claro, talvez não, não estejam mais lá. E, e, me fala, me fala dessa, da sua infância lá e a chegada aqui, essa convivência aqui, basicamente, essa sua convivência aqui. Bom, Lucílio, foi uma infância boa, dentro da medida do possível, porque naquela época era muito difícil as coisas, mas a minha mãe sempre batalhou, minha mãe foi uma mãe solteira. Hum. Tem uma história aqui, Lucílio, quando eu cheguei, que tinha o cartório de Edmilson da Silva ali, onde é o estoque frio hoje. É, na verdade era o cartório de Ageno Galiza. E ele trabalhava lá. É, ele trabalhava lá, é verdade. Lucílio, ela me refresca na memória, viu? É. Você, você, você é mais velho do que eu. Sou, sou. Então, eu fui fazer o meu primeiro documento lá com a esposa de, de um dos gêmeos de Zé da Budega. Hã. É a Analígia? É a Analígia. 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 Aí ela disse seu nome, eu disse Marli Dias, tal, nome da sua mãe e o nome do seu pai. Eu disse, eu não tenho um pai, sou filha de Goiamon. Goiamon. Todo mundo tem um pai. E eu não tenho um. E eu não tenho um. É. Entendeu? Então, pronto, aí eu, eu, voltando a falar das amizades no bairro, né? Tem o pessoal, os meus vizinhos lá, dona, dona Neuza, dona Neuza, é, dona Sivirina, é, dona, dona Antônia, mãe de Jair, da Ótica Elegância. Você já, você já, qual é minha tia Maílde? Maílde, eu chego lá, Lucílio. Sim. Tem muita anotações aqui. Ah, tô vendo. Eu sou vexado. Eu também sou. Você sabe a coisa, a coisa ficou preta lá em casa, aí, aí minha mãe mandou, eu morei um tempo lá com o Zé Jacó e e madrinha Maílde, né? Ele funda, ele funcionado da fundação, da fundação SESP e ela sempre uma dona de casa. Minha tia era, era diferenciada, né? Eu tinha uma, era da 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 filha de Chico Boar, era mais instruída, era mais educada, enfim, ela tinha um, ela tinha um manejo muito, muito interessante. Frequentei muito a casa de dona Maílde e Jacó. Hum. E conheci Maílde lá na casa dela, evidentemente, né? Bom, então, me fala dessa, desse roteiro seu aí que você quer, que você quer destrinchar. Aí, eu fui estudar no colégio JK. Ah. E lá eu conheci uma figura. Isso em que ano? No ano de mil novecentos e oitenta e sete. Oitenta e sete. Oitenta e sete. Ah. Eu conheci Maévi de Neto da Caixa. Maévi? Era coordenadora. 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 Então, eu fazia alguns mandatos pra Maévi. Maévi. Por exemplo, vai comprar ali um cafezinho, vai comprar ali um pão, vai comprar ali uma merenda, um lanche. Sim. E em troca disso, eu recebia homenagens. Veja só, eu presepeira sempre fui, Maévi me colocava em cima de uma cadeira e dizia aqui, aluna exemplar, porque ela saía recolhendo os alunos que ficavam aos arredores do colégio. Sim. Dando trabalho pra entrar, pra voltar assistir a aula. Os furão, os furafila. Aí ela dizia assim, aqui, vem, vocês têm um exemplo aqui, vocês têm um exemplo aqui, Marli Dias, exemplo, não sei o que. Ora, se eu fazia os mandatos pra ela, não era nada. Eu não era nada disso. Era. Ela enfeitava, não. Tá entendendo? Aí lá eu lembro dos professores, Isaac Aldas, Lígia Boi, Salazar, Iolanda de Hortêncio, Sandra Rodrigues, Brígida, eh Berg, Tonho de Valde. Tonho de Valde, Chuguitão. É. Américo. Ah, professor saudoso Américo. Mas eu também, Lucília, eu gostava de gasear aulas, para sentar no muro de Dona Regina, ali vizinho a Eletrovale. Sim. Tinha um pé de um bu lá bem grande, eu sentava, ficava comendo um bu lá com a galera, bem novinha, né? Dezesseis, dezessete anos na época. E ficava tirando o lério com as pessoas que passavam. Regina, Dona Regina, que que o marido dela vendia rede. Pronto, é isso mesmo, é isso mesmo. Era isso mesmo? Era vizinho da Eletrovale ali, verdade, verdade. Aí, ou fazia isso, ou ia tomar umas no bar, que hoje é de Biano, do lado do do cemitério velho, aqui do lado, né? Sim. Aí, eu gaseava. Sim, cê já já tomava, gostava de um negocinho cedo. É, bom, basta. Deixa eu mandar aqui um bom dia, deixa eu ver pra quem aqui, rapaz, o pessoal que tá acompanhando a gente. Olha, a Maria Dilza, né? Tá em Natal, tá em Natal acompanhando a gente, a Cristina da Silva, Adriana Silva, João Neto, Marcones Batista, Marcones Batista, tá acompanhando a gente. Bom dia, eh, tô na, deixa eu ver aqui, na minha propriedade, da família Margareta, Tabuleiro Alto e Panguaçu, Carla Sueli, eu tô assistindo pelo Face de Carlinha, Adriana Silva, bom dia, Marli Dia, a Grailza Melo, a Calminha Caldas. É, a Vera Lúcia, bom dia, Lúcia do do Cristo, do 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 Cristo, bom dia, dona Marli Vera, do bairro das vertentes, todos dormindo com você, tá na Precisa, tá com tudo. Vanusa, ah, Vera já falei, Cid Amorim, minha amiga, Cid Amorim, é. Cid do Quintal Bar. É, Cid, então, ele arrendou, vamos, vamos fazer um bar novo ali, como é que é? Acho que vamos fazer. Ela arrendou, eu agora moro no Meus Amores, né? Não sabe, essa boca. É. Mas a sua tem um, daqui eu vou, eu vou, vai puxar, a sua tem um nome de bairro muito bonito, esse que você falou, Meus Amores, é uma, é uma maravilha, né? Minha amiga Cátia Alves, né? Escuta, lá na base física, o Cid Amorim, tá mandando, é Désio na banca do Ed, Edésio é uma figura, né? É Désio, ah, Adriana Silva, é sua, essa sobrinha? Adriana Silva, minha cunhada. Ah, Marineide Rodrigues, Cristiane Mendonça, Carla Sueli, Dayane. Carla Sueli é irmã de François, onde eu morei na casa dela. Sim, Carla Sueli, irmã de François, Carolina Oliveira também assistindo, Raimundo. Minha prima, filha de Nezinha. Raimundo Benítez, Adson Lopes, bom dia, aqui no Mototax Alain, do centro da cidade. Mototax Alain foi um dos primeiros, né? Mototax aqui da cidade do sul, né? Vamos prosseguir a prosa aí, vamos, vamos, vamos dar seguimento a prosa aí. Bom, Lucilio, aí eu tenho uma turma, né? Eu tenho uma turma de amigos que parecia mais uma gangue. Eu quero citar aqui o nome. Mas do bem, né? É, do bem. Do bem. Eu quero citar aqui o nome dessas figuras. É bom, é bom, é bom dizer o nome das pessoas. Maíldia, Hã? Kildia, Cadidia, Deni, Tutela, conhece? Tutela, Tutela. O Naldinho, irmão. O neto, o neto de dona César Alpina. Exatamente. Naldinho, irmão de Erli. Naldinho, o homem da, 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 do vencedor, né? Hoje tem uma empresa de ônibus. Ônibus. É de Naldo Caraú, outra figura. Vixe, esse é mais de mantelado do que, do que, do buchada azeda e coca-cola choca. Mais uma figura, Edinaldo. Uma prima sua, Rochelle Belaspernas. Não, então a Rochelle, então tem duas primas, né? Maíldia e Rochelle. Maíldia e Rochelle. Filha de tia Nilda, que hoje mora em Natal, né? É, Rochelle. Marquinhos, irmão de chocolate. Marquinhos. E Grosso, jogador. Grosso, foi zagueiro do, da, do, do Barahunas, jogou aqui no Fluminense. Grande Grosso, hoje representando comercial do Santa Clara. Exatamente. Ele tá hoje, ele diz, mas eu vou tá assistindo no, no meu pé de serra lá no, no fazenda pouca coisa, no Luzeiro. No Luzeiro. Luzeiro. É porque o Luzeiro fica perto, você sabe, é perto do Cuó. Perto do Cuó. Quem é do Luzeiro não quer ser do Cuó, quem é do Cuó não quer ser do Luzeiro. Você é do Cuó? Eu sou do Cuó. É. Eu sou do, do pé da serra do Cuó. Isso é bom. Luzeiro, Luzeiro é filho de, de, Luzeiro é, 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 o Grosso, Marli, é sobrinho de Cogir. É sobrinho de Cogir? Não sabia disso, não? Sabia não. Cogir gordo e grosso bem magro. Pois é, o pai, pai de Grosso é irmão de Cogir. Sabia não. Acho que é Nelson, é verdade. É. É. Pois é, então. Então, Grosso era, era o meu parceiro, nos forró da vida. Sei. Ali no buraco do prefeito tem aquela barraca principal da, da, na festa de São João Batista, a barraca da paróquia. É, a grande. E a gente fechava, abria-se a roda ali, a turminha da gente, abria-se a roda e a gente ficava dançando. Abria logo a roda no buraco do prefeito. Abria a roda no buraco do prefeito. Vixe, Maria, é um perigo. Pois é, Lucilio. Essa, essa era a turma, né? A minha turma, essa turma pra onde a gente ia, era ela, essa, com essa turma. Ô, e você não vê mais assim, e, e, e era só o intuito de, de ser feliz, né, Marli? De brincar. Com certeza, com certeza. É. A gente foi várias vezes pro Rio Açú, altas horas da noite, Lucilio. Eu, Dantas, que muitas vezes, muitas vezes o pessoal me chamava de Marli Dantas. Marli Dantas. Marli Dantas. Porque Dantas era meu pai de coxete. Dantas hoje tá na, tá trabalhando na, na São Pedro, né? Na São Pedro. Aí a gente ia muito pra, pra Barraca do Rio Açú, chega lá, vai ficar acordando os barraqueiros pra atender a gente de madrugada. Bom, basta. Pra fazer peixe. Era bom demais, era bom. Então, pronto. Eu queria falar também de Tonho Albano. Você conhece Tonho Albano? Tonho Albano. Tonho Albano. Tonho Albano. Porque nós temos dois, Tonho. Nós temos Tonho Albano da Cantina e Tonho Albano da Padaria. Eu posso explicar. O da Cantina. Antônio Albano da Silveira e Antônio Silveira Albano. Qual é o da Cantina e qual é o da Padaria? O da Padaria Antônio Albano da Silveira. É isso aí. É. Grande. O outro, Antônio Silveira Albano é o da, é o da Cantina. É. Grande esportista, ajudou muito a União lá atrás, ajudou muito nas primeiras empreitadas de ligação, ele teve muito presente. Muito bem, fala de Tonho. Eu tenho uma história particular com Tonho, né? Porque eu, eu trabalhei lá, como, como eu, eu trabalhei lá no início dos anos oitenta. Eu, Gilmar, eh, Fernando da Confecção, essa era a turma que a gente, nós trabalhamos lá, eh, ainda alcancei, tive a felicidade de alcançar os pais dele, de Seu Quinquim e, e, acho que agora esqueci o nome da. Seu Quinquim e Dona Luísa. Dona Luísa. Dona Luísa. Dona Luísa. Dona Luísa, é verdade. Eu só conheci Dona Luísa. É, o Seu Quinquim era uma figuraça. Vamos lá. Então, eu cheguei na padaria, eu não sei se foi em oitenta e oito. Hum. Foi por aí. Sei. Eu cheguei com a cara e a coragem pra pedir um emprego a Tonho Albano. Ah, o pessoal falava, Tonho é muito horrorossado, dizia que dá certo, que eu também sou. É. Ah, vexado. Aí eu cheguei, eu tô precisando trabalhar, tá? O Tonho disse, vamos fazer umas contas aqui, aí botou umas contas pra fazer, somar, multiplicar, dividir. Foi a entrevista de emprego mais rápida que eu já era. Era ele, ele era assim, porque ele não, ele não queria, ele não quer que use máquina, não. Não, não. É verdade. É arcaico, é arcaico, é idade, né? Mas é um, um do coração, do mãe do mundo, né? Eu gosto do Tonho. Avorossado, mas é uma figuraça. Então, pronto, aí eu fiquei, de primeiro eu já fiquei, se amanhã você já começa cedinho, de que olha, de quatro quarenta, você já pode vir. E ele tava lá pra esperar você. Bem cedinho, bem cedinho. Você sabe que Júnior Lopes também teve lá, né? Júnior teve na padaria? Foi. Então, nós temos aqui, nós temos aqui três ex-funcionários de Tonho Albano. Eu fui primeiro, Júnior e você. É uma escola. Olha aí, é uma escola, é verdade. Então, entre idas e vindas, Luceno, na padaria foram doze anos, entre idas e vindas, que eu saí, me aborrecia, saí, ele ia me buscar, tinha uma silveirada branca na época, chegou lá na casa de Silô, onde eu morava, aí buzinava, mas lá embora trabalhar, não sei o que, Marluzia. Eu disse, vou não, só vou se Tonho me pedir desculpa porque fez isso, me aborreceu, tá? Ei, bonequinha, ei, bonequinha, não, 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 aqui tá pensando o quê? Ah, e o... Se não quiser, não quiser, tem que queira, tem que queira. É verdade. E o meu, e o meu, não é que fica, meu, cê só vê o seu. Grande Toninho Albano, rapaz, enfim. Já tentei trazer ele aqui, o Marluzia, Marluzia que tem uma história muito bonita, eh, tem um respeito muito grande. O jeito que Marluzia fala, por exemplo, de Sandoval Martins, a forma como ela fala em seu Sandoval Martins, que ela foi funcionária de seu Sandoval Martins, então ela tem uma uma admiração muito, muito, muito grande, né? Eu, eu, por que que eu digo isso? É... É? Bago de Zé de Deus, esse também vai história, embora seja o mais novo, mas eu depois vou trazer ele, porque ele tem muita história aqui pra contar depois. Bom, e e e sobre sobre Marluzia, eu 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 Boconista lá, seu Sandoval chegou pra fazer umas compras, por isso que eu descobri, né? E quando terminou, biscoito, bula, aquela torre toda, aí ela mandou empacotar e seu Sandoval, pode levar aí o pagamento? Não, não tem não, é que eu, é, é, o senhor é, é sócio da padaria eternamente, eu achei isso muito, muito interessante, né? Muito, mas muito interessante mesmo. Mas me fala das, aí a convivência ali com com Jeremias. Pronto, na padaria. Você não alcançou Preitinho trabalhando? Preitinho trabalhando. Mestre Luiz, Francisquinha, com vocês poucos? Tudinho. Os irmãos dele? Tudinho. Eu conheci, eh, dentre essas figuras, eu conheci o meu amigo Dantas, né? O Aloysio. Dantas, é verdade. Até hoje conheço pessoas que me chamam de Marli Dantas, eu já falei. Pela amizade com Dantas. É, depois de algum tempo chegou o fim, Alessandra Vieira de Melo, que é prima de Dida Bola, legítimo. Ah. Chegou de Campo Grande também e a gente formou, formamos o o trio Parada Dura. Parada Dura. Os três, os três. Pois bem, e daí é só a história mesmo, boas. Aí depois de Toinho, como é que foi? Você foi pra, você, como é que apareceu essa, você é representante comercial ainda? Sou representante comercial, sou. E aí como é que apareceu as oportunidades? Não, aí de Toinho, eu fui sair, voltei pra Campo Grande, passei três vezes só em Campo Grande. Eu fui dar aulas numa escola particular lá em Campo Grande, três meses, porque eu tinha terminado o magistério aqui no Chateau, em oitenta e oito, e fui dar aulas lá, mas foi um curto tempo, voltei, voltei pra padaria de novo. Mas ames, é que é gostar. engraçada. Aí Lucília, eu quero falar aqui do ex-prefeito José Maria do Macedo. Sim, o Zebra. O Zebrinha. Eu, eu, quando eu fiquei desempregada, esse período que eu voltei de Campo Grande, de novo, esse curto tempo que eu passei lá, e quando eu voltei, fiquei desempregada. E eu vivia muito procurando o Zebrinha na 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 prefeitura. Zebra. Era prefeito na época. Aí, Samuel, o final de Samuel, irmão de Confusão. Certo. Conheceu? Claro, foi jogador, trabalhou com Carlinho de Everto. Samuel. Era, era zagueiro do União, zagueiro do União. Grande Samuel. Aí Samuel dizia assim, Marli, o que é que você tá fazendo aqui? De novo. Você é forasteira, lá de. Sim. Eu digo, rapaz, eu quero falar com o Zebrinha. Aí eu, eu mesmo entrava no gabinete, ficava conversando, tal, horas lá, ele não dava atenção e tal. Hum. Procurando emprego, né? Eu queria emprego na prefeitura. Em qualquer canto. Só que eu, eu digo, vou procurar o Zebrinha pra ver se eu consigo. Aí, depois, eu encontrei lá, um dia eu encontrei ele na Caixa Econômica. Isso no segundo, segundo mandato, né? Segundo mandato. Sei, sei. Depois, eu encontrei ele na Caixa Econômica Federal, ali nos prédios de Tião Diógenes, na Avenida Senador João Câmara. A Caixa Econômica foi ali, você lembra, né? Claro. Zebrinha tava lá sentado, eu cheguei, aí eles, de novo, jovem, eu digo, de novo, lhe persigo na prefeitura e eu também. Eu digo, eu tô sabendo que tá surgindo uma vaga, umas vagas de emprego na Fundação CESP, um convênio da Anvale com a fundação. Sim. É porque, justamente, ele foi no governo de Zé Maria que ele absolveu o presidente Fernando Henrique, entregou as fundações, né? E os municípios adquiriram isso. Exatamente. E foi feito esse convênio da Maria Feira através da Anvale. Exatamente. Então, eu disse, eu queria que você me encaixasse lá, desse jeito. Sim. Eu sempre muito audaciosa. É, você tem que ir atrás do que dos seus... Eu sempre gostei de desafio, Lucília, eu, quando eu quero, eu vou, consigo e quero com muita determinação e fé em Deus. Eu sempre fui assim, cês sabem. E aí? Então, eu consegui. Ele disse, minha amiga, minha jovem, ele chama jovem, é, nós estamos no foco da cólera, você quer realmente esse emprego? Ficou eu e a irmã de João Brito. Hum, Tânia? Não, acho que era Elizabeth. Tem, tem Elizabeth, é. E ela era, fazia faculdade na época, eu terminei o segundo grau completo, ensino médio, né? Sei. E prestei três vestibulares, nunca passei porque nunca estudei também, né? Porque tem que estudar pra poder passar o vestibular. Não pode passar, né? Não é verdade? É igual o caboclo, é igual o caboclo, rapaz, eu não tiro na loteria, tu joga, disse, não, não vai tirar nunca, né? É verdade. Vestibular sem passar, sem, sem estudar, não vai fazer, que hoje é o Enem. Então, ficava, era essas duas vagas, aí a menina disse que não queria, não, porque eu sou universitária e era o cargo de auxiliar de serviço gerais. A SG. Veja só, a menina não quis porque desmerecia. E você foi, não teve negócio nada? Não, eu quero, ele disse, é o foco da coisa, eu quero. Mas lá tava vendo um curso de auxiliar técnico de enfermagem. Muito bem. Com dona Aracilda de Jesus. Vixe, é uma, Aracilda, meu irmão fala de, em Aracilda, que ela é uma mulher, primeiro, muito exigente, mas se você fizesse o curso e você fez, você saía preparada, né? Eu não fiz. Não fiz. E eu vou dizer por quê. Porque dona Aracilda era muito, é, general, muito. Não, era, era tenente coronel mesmo, muito. É. E o que que acontecia? Você teve medo. O que acontecia? Não, eu afrontava a dona Aracilda. Ah. Ela dizia, Marli, vai ali, faça isso. Eu digo, vou agora não, porque a senhora tá mandando agora e eu não vou agora, eu vou na hora que der certo. Vixe, mãe. Entendeu? Sei. Então ficava aquele atrito aí, Nezinha, que trabalhava na fundação, Nezinha, Antônia Carlos. Hum. E manda o François trabalhar na fundação. Sim, Antônia Carlos, é. Pronto. Nezinha trabalhava, dizia, Marli, não faça isso não, como é que você vai conseguir? A vaga no curso de auxiliar não tem mais. Você afrontando o Naracilda. É. Se quiser assim, eu sou assim. Pronto. Aí ela me procurava, cadê Marli? Eu me escondia no carfofo que tinha. Lá no fundo do hospital velho, me escondia lá. Mas, ôi, Marli, você assim, o que não faz juventude, né? Porque hoje os candidatos que você tem não faria isso, né? Com certeza, com certeza. São coisas que a gente faz lá quando é jovem, o impulso de não pensar. Verdade. Então, Lucilio, né? Nessa, nessa história todinha, eu passei três anos e meio, eu acredito, na fundação SESP. Acabou o contrato da fundação Guavala e eu nunca que eu vi esse abençoado curso. Bom, basta. Eu me enfrentei do Naracilda, não tinha como fazer. Entendeu? Olha, deixa eu, deixa eu, deixa eu mandar aqui alô, rapaz. Tem um alô aqui pra, é, eu marquei aqui onde é que eu tava, mas meu amigo, você tá prestigiado aqui, viu Marli? É, rapaz, vamos lá, vamos ver se eu consigo, agora sim. Marluce Dias Caldas. Eita, agora, agora estraçalhou meu coração. É o que? Marluce Dias Caldas, carinhosamente conhecida por Maúce. Sua irmã? Minha irmã. Ah, mora onde? Augusto Severo. Augusto Severo. Eusélia Barros. Eusélia da, da, da pai, Eusélia. Foi presidente da pai, é. A esposa de Assis, meu amigo de Assis. É verdade. Mãe da campeã lá, da Nívia. De Nivinha, verdade. Simone, Simone Silva, José Adal Wilton, filho de Geraldo Bagal. Tu mostra alguma cachaça naquele bar ali, naquela esquina? Na merceria do seu Geraldo. Geraldo Bagal ali perto da rodoviária? Naquele bar da rodoviária, Geraldo Bagal. Na esquina mesmo, né? Que hoje é onde os táxis vão pra Macau. Sim, eu tô mesmo, ele leva, leva. Hoje tem uma uma loja de ração. É uma loja de ração? Não tem mais roubar nada, dá certo. O Júlio, o Júlio César, bom dia. Acho que é Júlio César, bom dia, abençoe vocês, sempre de parabéns o programa. João Batista Mendonça, Antônia, Antônia Nívia. Aê, Lucila, se você me permitiu, eu quero falar dessa senhora. Qual? Antônia Nívia. Antônia Nívia. Antônia Nívia. É. Antônia Nívia, estão na calçada da delegada Nívia, olha aí. Tá dizendo, calçada da delegada Nívia. Estão na rua do Escala, dona Nívia, é a mãe de Natália. Essa mulher tem histórias pra contá-lo, Cílio, que dois dias de programa seria pouco. É uma guerreira, é uma excelente, é uma mulher sábia, essa mulher é do meu coração, dona Nívia. Um abraço, dona Nívia. Você sabe que a rua do Escala é a que a gente chamava a rua do motor, né? Não, não sei. Pois é. Ali na esquina. Porque tem aquele. É, aquele prédio onde tem a oficina do. Lobão. É. Logo aqui. Na esquina. Na esquina, você passando ali na doutor Luiz Antônio, né? Ali era a rua do motor. Bom, a João Batista Mendonça acompanhando a gente. Francisca Maria de Oliveira. Bom dia, Lucília Marli. Pergunte a ela quantas madrugadas saiu de um bar que Raílson teve. Francisca Maria de Oliveira. É. Raílson. Raílson, bar. Beijo. Francisca Maria de Oliveira. Se você clicar em cima aí, também vai aparecer a pessoa, né? Rapaz, disse que você saiu desse bar, ela tá perguntando. Quantas vezes. Eu dei muita redonda em assuntos. Vixe, Maria. É, corrigindo, o nome correto é, 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 do bar é Daílson Machado, dono do bar. Dono do bar. Sim, era do bar Daílson. Beiralto. 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 Aí, aí sim. Aí eu tenho uma historazinha pequenininha pra me contar desse bar. Peraí, Lucília, pausa aí um pouquinho. A gente olhava pra cima, eu e Dantas e a lua cheia. Ah. Comprar um pro Beiralto. Ele na bicicleta dele, eu na minha bicicleta. Isso era de bicicleta? Bicicleta, de bicicleta. A gente ia pro Beiralto, com bicicleta. Bom, bosta. Tá aí. Quando chegava no Beiralto, aí a gente ficava, Célia era quem administrava o bar. E manda aí os manchados. E manda aí os Célia, isso é certo, é verdade. É, Célia. Então, a gente ficava lá, vixi, já chegou os azedos. É. Isso é uma recepção. Aí a gente, aí juntava a turma, né? Eu, ela, Jerusa, Jerusa, Vitor. Jerusa, Vitor. Jerusa, Vitor. Filha do saudoso, filha de Graciliana. Graciliana, Dona Maria. É, é verdade. Mani Odete, Nelson. Gilberto. Gilberto. Que é policial federal. É, é verdade. Aí a gente ficava lá, aquela turma todinha. O que é que acontecia? A gente guardava as bicicletas no banheiro do Beiralto, saía altas horas da manhã, de lá, de madrugada, altas horas da madrugada, e a gente vinha com Jerusa, com alguém que tivesse carro e vinha embora, deixava lá. Isso, numa sexta-feira, pegávamos as bicicletas. Só na segunda-feira pra ir trabalhar. Olha que presepado. A gente ia a pé pegar as bicicletas. Ah, rapaz, olha. Meu amigo, Josenildo, o Grosso, tá dizendo o seguinte, bom dia, meu conterrâneo, na escuta do nosso querido Cuó, no Pé da Serra. Um abraço pra minha amiga Marli. A dona Francisco vai dizendo, os companheiros de Farra, na época, eram Dantas, Regina, e justamente os colegas de trabalho da padaria. É, eu disse isso mesmo. É. Alex Mário, mandando um abraço pra você. Natália Alves, grande Marli. Um abraço, Natália. A Adriana Silva, tá no Paraty, de Assis Alves. Arquilandre Souza. Arquilandre. Arquilandre Souza. Estamos com as cachaça também. Já tomei muito com ele. Irmão de Arquimedes e de Alisson, né? É isso. Filho de, ele é neto de Zeca Pedreiro. Você não conheceu o Zeca Pedreiro, não. É, Alex Mário, é verdade, Toninho, é desse jeito mesmo. Luiz Aldivão, um abraço pra Marli. Arquilandre tá mandando um abraço pra você também. Joana Carlos, bom dia, Marli, estou na escuta. Abraço, Joana. É, Diana, ou Diana e Marina, essa garra de Mali veio de grande Maria Dias. Minha sobrinha Diana Marina, beijo Marina. Maria Dias, sua mãe, então. Minha mãe, Diana é minha sobrinha. É, a Adriana Medeiros, minha amiga fechosa. Adriana, supermercado 10 de abril, abraço, Adriana. Clécio Pajeú, Bonilu Círio, só trabalha ouvindo a princesinha. Clécio, Clécio foi um dos grandes craques do futsal, né? Do Cruzeiro, né? Tinha uma legião de fãs, hein, Clécio? Clécio, Clécio era danado. O Francisco Carlos, bom dia, Lucírio, tinha que ser você pra criar esse belo programa, relembrar nossa história, parabéns. Antônia Nívia, né? A Natália, Luiz Aldivão, Arquilandre, deixa eu ver, Carol Souza, bom dia, abençoe vocês, top. Cristiano Mendonça, parabéns pelo excelente programa. Wanda Rodrigues, Adriana Medeiros, Natália Alves, tá dizendo que você é inspiração pra muita gente, viu? Obrigada. A Sandra Medeiros, um abraço pra você, Lucílio, e minha ex-aluna Marli. É, falei seu nome aqui não, Sandra Mendes, abraço, Sandra. Você alcançou a loja do pai dela? Eu, quando era menino, pra saber o nome, eu treinava o nome, porque é varietê o nome da loja, né? Rapaz, aí você quando vai nas suas primeiras leituras, uma dificuldade com o nome mais difícil. Varietê. Era o nome da loja de imóveis de seu, Manoel Rodrigues, né? Que ficava ali, ao lado do parque. Ali era um parque, quando é o Banco Nordeste, era um parque. O Parque Infantil Palmeiro Filho. Você não foi desse tempo não, chegou depois, é. É porque o Guaduinho aqui já tá com 60 anos, meu amigo, aí complica. Josiano Fernandes, César Augusto. César Augusto, meu sobrinho, lá em Natal, tá trabalhando. Tá em Pernambirina, ele tá dizendo aqui, né? Pernambirina, trabalhando. Bom dia, César. César Augusto e Naide. Naide, a esposa dele. Bom dia, Naide. Gorete Alves. Marli, tá ouvindo você lá em Itajá. Bom dia, galera. Deixa eu ver aqui. Conceição Veríssimo Barbalho. Conceição Barbalho, depois eu vou trazer. Conceição é minha prima, filha de... Manel, acho que é Manel Girmia, né? Acho que é assim, o pai dela era vaqueiro, ao lado de Cícero de Pátria. Foram os primeiros vaqueiros. Ela tem foto, inclusive, disso. Roberto Souza, tá no Medubim, acompanhando. Grande Roberto, Bebeto, né? Você é um danado. Grande Roberto, um abraço pra você, o pessoal que tá acompanhando a gente. Pois bem, vamos voltar aqui. Eu quero... Você quer destacar o que agora, Marli? Você quer falar de quê? Eu tava querendo fazer um bate-bola com você aqui de alguns nomes, alguma coisa que você lembra, né? Você foi da época de Love, né? Não, não, Lou. Sim, Lou, Lou, Lou. É que o bar pé de escada, né? Bar pé de escada. Bar pé de escada. Finha, quando chegou no Açú, foi morar ali do lado do bar pé de escada. Ali do lado. Então, ela dizia... Bar pé de escada ali, lá na praça. Não, bar pé de escada, tem um pé de escada aqui em Socorro, né? Também? Sim, sim, Socorro de Lou aqui, é verdade. Aqui na esquina. Você chegou primeiro e não sabe? Não, não, porque eu tava confundindo, porque, na verdade... Não sei se ele não foi de bar, né? Não, é. Aí eu... Esse, olha, quando você parte pra negócio de bar, aí eu me perco, porque eu não conheço as histórias dos bar. Agora, se você for chamar Júnior Lopes, saudoso Paulo Alberto de França... Já bebeu junto, viu? Gente boa. O companheiro Auro Ivan, que hoje tá em Tocantins, esse conhece os bar da cidade toda, né? Então, tava eu, filhinha e Rui, que trabalha na UERN, lá no bar pé de escada. Meu amigo Rui, Rui. Dida e Jean não podem... Eles chegaram de quatro, cinco horas da manhã chamando o Rui lá. Rui só de toalha, rapaz. Não pode... É uma beleza, né? Rui tem muita história. É uma figuraça. Ô Lucílio... Rui mora aqui pertinho da gente. Aqui pertinho. Ô Lucílio, eu queria saber por que, assim, lá em nós, como se diz, dizia assim, Marli, filha de quem? Marli de Maria Dias. É. Goreto, filha de Antônio Rola. Não, porque na minha rua tem o Antônio Rola. Até hoje, Antônio Rola, Antônio Rola, tá entendendo? E aqui no Açú, por falar em Jean Brasil, por que você diz assim, Jean... Do gato. Quem é o pai e a mãe de Jean? Jean, sobrinho do gato. Não, Jean do gato. Sobrinho do gato. Outra pessoa, outra figura que eu gosto muito. Um abraço para os dois. Fábio Diós. Fábio Diós. Eu sei que a mãe é de Ornalice. O pai eu não conheci. Fábio, sobrinho, tem um Diós. É porque tem dinheiro, né, Júnior? É assim. É porque rola dinheiro. Entendeu? A Maria Dias diz aqui, Jean, sobrinho do gato. Entendeu? Um abraço para Jean. Adoro Jean. Adoro as histórias de Jean. Bom, sim. tomou muita cachaça ali naquele bar, ali, Dona Socorro de Lô. Esse cara aí caiu um toró, de repente. Socorro de Lô, que é a mãe de Taig, né? De Taig. Taig foi criado pelo Lô. Eu considero o Lô, Marli, uma das figuras mais importantes da história do Açú. Da história... E aí, a gente pode dizer, a história contemporânea mesmo, né, do Açú, que Lô, ele era um visionário, ele sempre andou à frente do seu tempo. Por exemplo, além de trazer os escoteiros, né, os escoteiros para cá, mas ele ali na sede, no Centro Regional dos Escoteiros, ele tem uma fábrica, ele criou profissionais para fazer sapato, profissionais para fazer vassoura. Então, isso foi um... Foi uma coisa... E o Lô não bebia. Lô só começou a beber depois que o filho dele, José Nazareno, morreu. Mas foi de acidente? Não foi de acidente. Ele sofreu um acidente ali onde é o Bradesco hoje, ele tinha uma lambreta, só quem tinha era ele aqui. Depois que ele foi, depois de acidente, ele foi fazer uma correção na perna. Aí teve um choque anafilático, que antigamente não se fazia. Olha, a própria Cláudia Nunes morreu de choque anafilático, não é? Estão fazendo um resumo, mas o Lô é uma... Deixou um legado muito grande, né? Certa vez, ele num bar, num bar... Você chegou com o seu bar Mar Del Plata? Não. Mar Del Plata, não. Pronto, esse é ali onde é a companhia de polícia. Ali ia ser a central de abastecimento. Aí fizeram um bar. Mar Del Plata. Aí lá, numa confusão, o caboclo puxou uma arma para a Lô, aí ele olhou para o camarada e disse, ora mais, esse homem que puxa um revólver para outro e não atira, esse homem é um covarde. O caboclo com um revólver na mão e não atira. Graças a Deus, né? Vamos pôr tudo bem. Nesse bate-bola, Roque Cego. Roque Cego. Roque Cego, eu trabalhava na padaria Toninho, e ele sempre passava lá tardinha, né? Ele passava, eu estava lá dentro, corria lá para fora. Para perguntar a hora. Só para perguntar, só para ver ele acertando a hora. Agora, impressionante, é a homenagem que o Gilvão fez a Roque, ali ao lado do Banco Brasil. Eu sou um suspeito porque eu sou colega de infância de Gilvão e assim, tudo que eu falar, os adjetivos que eu disser com o Gilvão realmente vão ser sempre pequenos porque ele merece. Dona Tudinha. Dona Tudinha, Dona Tudinha, avó de Mayúdia. A mãe de Zé Jacó. É, e eu conheci a Yolanda. Conheceu, tia de Mayúdia. Tia de Mayúdia. Quando eu chegava, Dona Tudinha é a esposa do sargento Zé Jacó. É, o Zé Jacó eu já não conheci. Não conhecia o sargentão não, né? Aí eu chegava lá em Tudinha só pra escutar as histórias dela e pra ler Minutos de Sabedoria. Que é um livrozinho muito interessante. que ela guardava, sempre ficava lá em cima de uma máquina de costura dela, Dona Tudinha. Uma figura, eu amava Dona Tudinha. Dona Tudinha, Dona Tudinha em Yolanda. De Yolanda era uma moça, a gente chamava antigamente uma moça velha. É, não casava, era moça velha. Moça velha. Hoje é difícil você encontrar uma moça velha, viu? Você vai encontrar uma menina que não comece a namorar cedo, né? Brasileiro. Brasileirinho foi o cara que morreu várias vezes e que não morreu, né? Três vezes. Agora na terceira vez não teve jeito, né? Brasileiro, pra quem não conhecia brasileiro, ele andava com o violão, né? Dos gacheiros. Brasileiro, gacheiro da gema. E aí, quando ele chegava no... Tinha três, quatro bebendo pra se entrosar. Ele dava uma nota, começava a música de Raul. Aí a partir daí não cantava mais nenhuma. E aí bebia e comia à vontade, né? Então era uma... Uma resenha. Agora o Silvio que não perdia o enterro. Pronto, Silvio. Eu achava engraçado. Ele com aquelas roupas sociais, né? Ele amarrava aquele cinto e o cinto nunca ficava no lugar certo. É verdade. E atravessado. E ele acompanhava os enterros. Eu achava interessante. Mas você não é do tempo de Antônio das Almas. Antônio das Almas, ele acompanhava o enterro. Antigamente o caixão, o caixão se tinha... Usava um caixão que ficava aqui no cemitério, nessa casa. E ele dormia nesse caixão. Ele ia na frente do enterro, ele pegava o caixão e ele, Antônio das Almas, não gostava de sorrir, mas era um homem bom, agora desconfiado. Aliás, eu sempre faço registro de Assis Medeiros, poeta de Assis Medeiros, fez homenagem através de um cordel. Você precisa ler esse livro, né? O Edilson, né? Agora aqui, Edilson, você fez uma reverência aqui só... Você é Edilson? Edilson. Eu não sei se ele mora na Coab, ou no Feliz Açú. Desde que eu cheguei no Açú, que esse homem só usa vermelho. É Deus. É uma figura, é verdade, né? Uma figura humana, já é da geração. Xandu. Xandu. Xandu morava... Xandu tinha igreja ali do lado, ali perto de Tudim, é verdade, Lucila? Não, a igreja de Xandu é onde é hoje aquele centro comercial de Manelfontes. Ah, era a próxima Tudim, né? Não, era de uma rua. Era de uma rua pra outra. Na rua, na Praça do Rosário era a casa e no fundo era a igreja. E as pessoas diziam que o pessoal ia casar lá e colocava o pagamento por baixo da porta. Quem não... As histórias de Xandu tem... Xandu, inclusive, que nos anos 60, 50, 60, 70, ele tinha influência na escolha dos candidatos à prefeita, à vice aqui da cidade do Açú. Era uma figura muito presente. Foi o fundador da igreja brasileira que ia... Vai casar lá em Xandu, né? Não casava na Igreja Católica. Estava amancebado, o pessoal tem o negócio de amancebado, que hoje é união estável. E transformou em união estável hoje que dá o mesmo direito que a pessoa. A pessoa passa 5, 10 anos com a pessoa, não é uma assinatura que vai definir o que é, né? A companheira que teve, o companheiro, o companheiro que teve aí ao seu lado. Ureia, esse aqui, esse aqui é uma figuraça, né? O Ureia... Ureia, eu tenho uma história de Ureia, eu tenho várias histórias de Ureia. Ureia, a gente estava... Ele era pisão, mas só fazia mal a ele mesmo. Agora, ele bêbado... O cara era alcoólatra do mundo, mas era um cara muito inteligente. Era, né? Aí ele chegava, minha amiga, você pode pagar uma cachaça para mim? Dava ali, daqui a pouco ele já pedia de novo, não, agora não, está bom. Aí eu passava com uma mala, com uns pneus, com uns pneus na mala, cheia de catálogo para trabalhar ali. Toda quarta-feira eu estou no centro, trabalhando ali, no centro. Aí eu atravessava do 10 de abril, lá para o mercado, ali para Raimundo Papel, que era o Bons por ali. E ele sempre estava por ali. Aí ele dizia, eu gostaria muito de saber, antes de eu morrer, o que é que tem nessa mala? Eu disse, vai morrer sem saber. Ele morreu sem saber. Ele morreu sem saber. É, grande, saudoso Ureia, né? Seu Manel Monteiro, outra figura também, muito... Manel Monteiro, eu acho graça, eu tenho uma história do Manel Monteiro, assim, eu acho engraçado, eu passava, sempre que eu passava, ele estava na porta do comércio dele, com aquela pacoteira, aquele pacote de dinheiro. Era. Naquela época não existia ladrão, não sei. É, não tinha não. Tinha não, naquela época tinha não. Ele tinha prazer, ele estava com aquele pacote de dinheiro na porta do comércio dele, né? Eu achava interessante. Cidadão muito, gente boa, com a geração também. Cimentava todo mundo. É. É isso. Eu não sei se o Manel Monteiro chegou a jogar, mas ele tinha uns irmãos, ele tinha uns irmãos que jogaram no time da Lagoa do Ferreiro, né? Porque você sabe que o time da Lagoa do Ferreiro, ninguém tinha nome. Era Lambeu, Gaião, Rabu, Cheio, Buraca, Uma Seca, entendeu? Tolete, Enfim, nunca ninguém, Cieta, era por aí, ninguém tinha nome. Aí eu para narrar um jogo desse, meu amigo, eu vou dizer na conversão, porque tinha um camarada que chamava Cozinho e outro Pomba, a pessoa, uma travada de Cozinho com Pomba, aí rapaz, aí eu botava Luzinho e Lomba, porque eu não podia dizer uma travada de Cozinho com Pomba, ia ser um de Mandeira grande, né? Meu Deus do céu. Zé do Peixe, esse já está por aí, né? Zé do Peixe tem uma história de Zé do Peixe, Zé do Peixe sempre dança, E sabe por que eu gostava dele? Porque ele sempre mandava uma camisa do Botafogo, deram uma camisa do Botafogo, eu acho que não acabou essa camisa do Botafogo ainda. E você sabe que Zé do Peixe só bebe só, é verdade, Júnior? É verdade, só bebe sozinho, ele chega lá e bebe. É melhor só do que mal acompanhado. Mas ele bebeu comigo e com Mirley de Zé da Budé. Vixe Maria! No clube Escala. Escala, de Raimundo, Raimundo Lemos. Raimundo Lemos, cheio de latinha de cerveja, Mirley, o que é que você acha a gente beber com esse cara? Diz que ele não paga cerveja para ninguém e nem bebe com ninguém. Vamos fazer companhia? Vamos. Duas pareias. Eu bebei, a gente bebeu até umas horas e Zé do Peixe, a gente se divertiu e foi. Eu imagino, ô Marli, ô Júnior, se Marli é do tempo da Capunga, se ela chega do tempo aqui da Capunga, do ACC. Do ACC, eu sou do tempo da ACC. Chegou na ACC? Vixe Maria. Eu tenho aqui uma listinha aqui da ACC dos clubes. Dos clubes? É. Então, deixa eu terminar aqui a lista aqui. Vou terminar a ter. E teve, você alcançou o poeta Renato Caldas ainda? Renato Caldas. Renato Caldas faleceu em outubro de 1991, foi esse o tempo? Foi, se não me falha a memória. Eu cheguei em 86. Ah, chegou em 86, alcançou. eu tive o orgulho de conhecer o poeta Renato Caldas. uma lenda, né? Eu costumo dizer que eu amo a sua, mas eu adoro o meu Augusto Severo. Então, eu tenho um coração dividido. Claro. Eu sou a suense de coração. Você já recebeu o título de cidadão de suense? Não recebi, porque eu não quis. Ah, sei. Eu acho que eu estou ficando importante. Porque o Delquiza disse, Marli, faça a sua biografia, traga para cá, para a gente fazer, entregar o título. Você é a segunda, você é a segunda pessoa, assim, teve uma pessoa aqui em Açú, eu posso dizer, o Margares do Cartório. Sim. Um vereador, onde era? Eu não tenho, até porque não é lá. Gente boa, Margares e Adriano. Não é, não é, não é, não é nada feio, não é uma desonra, mas Andieri chegou, rapaz, eu vou sugerir um título de cidadão a suense para você. E Margares disse, homem, não sugira não, você sabe, porque eu não, eu não fiz nada por essa cidade, eu não prestei, o, o serviço que eu presto, eu cobro. Então, eu não mereço, pelo menos, por enquanto, a, a, eu não mereço, por enquanto, a receber título de cidadão. Gostou dos dois, Margares e Adriano. Lucelio, eu tenho, terminou a listinha? Não, terminou aqui, já foi ligeiro. Lucelio, você lembra? Você ia, você disse que ia falar dos clubes. É, daqui a pouco, celular. Temos tempos ainda, Lucelio? Só temos 5 minutos agora. Pronto. Você lembra da loja Tempo a Tempo? Tempo a Tempo. Lógico, é da sua mãe, ela, tempo a Tempo. Dona Lourde, eu, 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 acho que eu nasci com uma venda de vendedora, eu cheguei lá, dona Lourde, vou levar uma roupa dela, uma roupa dessa na sacola, e vou levar, vender fiado em Campo Grande, em Albu Severo. E ela, ela deixou? Deixou, aí eu levava e vendia fiado em Albu Severo, e eu ganhava 10% em cima do que ela me passava, comissão altíssima, hoje eu vou. Então, grande figura do Naluz. Eu não consigo entender, Marli, como é que minha mãe negociava, sem saber ler e escrever. Era impressionante isso, mas ela tinha uma, uma figura do Naluz. Ela tinha um dom, dom, eu fui criado, é, é bom parar, porque senão a gente, eu não consigo terminar aqui o programa. Bom, é, deixa eu, deixa eu voltar aqui, rapaz, você tá, a concorrência aqui tá, onde é que eu parei, que eu procuro, tá aqui, Conceição Veríssimo Barbalho, né, Margem de Mias, ele tá dizendo o nome do pai dela, Margem de Mias. Vocês são, tem colar de vir falar aqui sobre, essas histórias de seu Margem de Mias, seu irmão Lázaro, disse que tem histórias fantásticas, o Lázaro disse que é um homem bruto. Genilson Carvalho, bom dia, Lucilio, um abraço pra você. Genilson, esse é uma figura humana? Genilson é meu cliente do Carvalho, do mercado, abraço Genilson, meu amigo. Grande Genilson, casado com a filha de Souza, da Cozerne, né, conheço, Sérgio Caxina, esse não pisa na linha, Josenildo Nogueira, minha amiga Josenilda, né, vende uns ovos maravilhosos, novinha, ela tá morando lá no Panom, filha de duas meninas que eu tenho muito apreço, Rosângela Câmara, bom dia, Marli Lucilio, Joana Carlos, você lembra que você vestiu a batina de Patacandé? Rapaz, eu fui com o Joana Carlos, que a gente ia... É verdade essa história? E a gente na sacristia lá da Amatriz, eu vestia a batina, que eu gostava muito de fazer o sombra das pessoas, e imitá-las, né, então eu vestia a batina, e comecei a celebrar a missa na sacristia, aí de repente, Joana, tira, tira, tira que lá vem ele, o Pato chega mais... E Patacandé, Patacandé... Joana, Joana, Joana que é irmã de Assis Carlos, né, professor Assis Carlos? É uma irmã que é freira. É, é verdade. A Rosângela Câmara, Marli e Dantas eram freguês do Corujinha Baco, atrás de bem. Vice Maria. É a nova. É o Corujinha, rapaz. Corujinha. É, o Cristiano Mendonça, louco ficou em nossa história escoteira, Junho Siqueira, é, bom dia Lucilio, Aldo Cardoso, caro irmão em Cristo, aí ele faz um, pô, um abraço ecológico, poético, é, tudo sem imaginar, um abraço pra você, Marli Dias. Um abraço, Aldo. Laércio Araújo, conhece Laércio? Laércio da oficina. É, filho celouro, né, uma paciência maior do mundo. Ele tem uma tia chamada Marli. É, né, é Marli, é verdade. Marli de Nuilso. Marli de Nuilso. É. Pois é, hoje ainda, você falando desse povo que tem nome, é, eu tenho amizade ainda, tenho amizade com, Diana de Zé Diana, né, Marcon de Neco de Zé de Hermes. Pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa, é uma, é uma onda. o abraço aí pra, já mandei Marli, o Vanderlã Araújo. Marli, minha amiga, resenha com você. É igual a coceira de macaco, não acaba nunca. Vanderlã, irmão de Nazaré da São Luiz Tinta. Sim, é verdade. É uma figura, é uma figura, Vanderlã. Você não, você não, você não conheceu o, o Cuscuz Fortaleza, que o pai de Vanderlã e Nazaré vendia. Não. Era um Cuscuzinho, esse Cuscuzinho pequeno. Aí saiu o povo vendendo, cada menino vendendo numa banquinha, em cima da cabeça, Cuscuz Fortaleza era o nome. Júnior alcançou, né Júnior? Júnior alcançou, tem a minha idade, está mais de 60, não vai alcançar. Vera Lúcia, parabéns, o Cílio. Maria, deixa o nome dela. Lenilce. Lenilce, minha irmã. Essa aqui mora onde? Mossoró. Moro em Mossoró. Abraço Lenilce. A Diane Marina está perguntando, Marli, você não bebeu no bar de... O Andy Kildo? Sim. Bebeu? Bebei muito. Ave Maria. O Wanderlán Araújo, Marli, mas não esquece as Brenhas, lá de Campo Grande. Ela está dizendo, está em Mossoró, no caso eu perguntei, Damiana Moraes, César Augusto, manda um abraço para Augusto Caldas. Augusto Caldas, meu cunhado, lá em Augusto Severo. Um abraço Augusto. A Luísa de França, disse que o programa estava... Conhece a Luísa de França? A Luísa, conhece? Lá de Panguassu. O tio de... Juscelino Franca, Luscelino França. Esse é uma figura. Um abraço a Luísa. O Ramon Matheus, manda um abraço para a minha amiga Marli Dias. Ramon, está em Natal. É verdade, é verdade. Margarete Meire, bom dia. Esta jovem tem história boa, como é bom conhecer a história. Parabéns pelo programa. Adriana Medeiros, Marli, você lembra dos abraços que Jailson lhe dava? Jailson, irmão de Jair, Jair, Jair. Os abraços que ele dava por trás. Ela está perguntando. Ave Maria. Então era, veja bem, Marli, por que o programa ficou interessante com Marli? Porque Marli, eu tenho pedido aos meus convidados que tragam, anotem, porque nós não vamos lembrar de tudo. Tem alguma coisa que você anotou e não saiu? Tem coisas que vai ficar para o próximo programa. Está certo. Então faça a resenha, Marli, para a gente... Nós temos 10 minutos. Lucilio, Jornal Tribuna do Vale do Açú. Vixe Maria. 23 de abril de 1988 com a tiragem 2.500 exemplares distribuídos gratuitamente em Açú e na região do Vale do Açú. Então eu comecei lá colocando anúncio porque eu dava aulas de reforço em casa colocando os anúnciozinhos. Depois eu cheguei com a ideia para o seu Jeová. Jeová, eu vou trazer uma coluna de Campo Grande em registro. Eu mesmo trazia a coluna. É porque é seu conterrâneo, seu Jeová é de Campo Grande. É verdade. Depois de algum tempo eu mudei o título da coluna e comecei a publicar destaques e badalações. Então aí, desse jornal, eu passei também, eu acho que de 10 a 12 anos, eu... A gente trabalhava... Eu era colaboradora, né? Então eu só ganhava algumas gorjetas. Quem mais me dava gorjeta na época era Dr. Glaucio para comprar cerveja. Sim, sim. E as entradas livres nas festas, né, Lucilio? Então aqui eu tenho a relação dos bares. Por onde você andou? É. Vamos, vamos. Aqui tem Pecado Gelado. Pecado Gelado. Que é... Era... Onde era o prédio de Dona Josélia Bezerra. Dona Josélia. É, que Rã Nilce do Brutinho começou lá. É verdade. E eu fui algum tempo ajudar ele lá. Lá na... Ali na rua... Na rua do Dr. Salles, né? Na rua do Dr. Salles, na rua da Atalanta, variedades. O Dr. Salles, a gente chama a rua do Dr. Salles. E também, lembrando aqui, viu, Júnior, a ACC, banda Alcão, Trepidão. É. Muito na ACC. A ACC, quem tem mais de conta, sabe quem era? Não. Souza. É. Souza. Souza, casada com a filha de Lourinho. Casada com a filha de Lourinho. Então tinha Beira Séspica, na rua de Leda de Pereira. É verdade. Beira Séspica. Era barra e restaurante. Tinha as tertúlias na quadra do IPI. Tertúlia antiga. Que Zé Domingo me zoava. É. Zé Domingo. Saudou Zé Domingo, é. Zé Domingo dizia, Marlei hoje é Domingo. Você lembra de quê? Eu disse que das tertúlias ao Severo e na quadra do IPI. Era assim. E tinha as tertúlias na esquina da faculdade, onde foi a comercial Santos. Uhum. É, que hoje é um terreno que tá... Pronto. É. E tinha o 14 Bis, Aldo Cardoso. Aldo Cardoso. Aldo ou de Hermes? Era dos dois. Era dos dois. E tinha o Famas Bar no IPI, que eu não sei de quem era, você sabe, Lucila. Famas Sembra. Era de uma pessoa, o nome eu não sei, né? Mas tinha o Famas. Mas quem se apresentava era Mariano Júnior. Porque o problema é o seguinte, dos bairros, sei pouco. É verdade. A história dos bairros, é ruim. Lá se apresentava Mariano Júnior, Nelsinho, meu amigo Nelsinho, uma figura, abraço Nelsinho. Aliás, Nelsinho, eu digo que ele é, ele é o último dos boêmios, tá certo? Porque fazer música como ele, como Nelsinho, é maior. Ele é do boêmio mesmo, ele não toca por dinheiro, ele gosta de tocar. É um brasileiro diferenciado. diferenciado. Então, Lucila, seguindo aqui a sequência dos bares, dos clubes, Casarão Bar, próximo ao Banco do Brasil, nas antigas. Ah, Casarão Bar. Esquina Drinks. O Casarão é onde, hoje, é insinuante. Insinuante. Esquina Drinks. Esquina Drinks. Manel Bezerra. De Manel Bezerra. De Dona Cesarina. Que era um bar e que era um chonete. Um chonete em cima tinha... E fizeram umas festas em cima, né? Um chonete em Serecha. O Campo Aureliano se apresentava, eu não perdi a uma. Lanchonete de... Gelobson tocou muito ali. Porque era a banda que tocava, só tinha uma banda e a senhora era a que mais tocava. Lucil, Lanchonete de José. Antigamente era o Ponte de Açú. Era o Ponte, era o Ponte. Ali, naquele setor. É verdade. Tudo Pertute. Tudo Pertute. Alex. É. Aquele pessoal. Rio Açú, as barcas do Rio Açú eram uma coisa demais. A gente tinha de madrugada, a hora que fosse, de noite cedo, noite de luar, levava churrasqueira, violão e por aí vai. Eita. Vôlei na barraca de Cícero. Vôlei na barraca de Cícero, voleibol na barraca de Cícero. Aliás, Cícero tem história. Cícero de Rosa tem história. E a churrascaria de Derivão, Lucil, na Coab. Sim. Eu fui expulso de lá. Pisou ou não? Pisei. Eu tava lá com o Fihinha, dando a galera bebendo. Meu Deus. E ele muito bruto. Ele é lá de nós, ele é da Ocevete. Tem uma tia lá. Ah, é? É, Maria de Pedro Biló, é a tia dele, lá de Campo Grande. Então ele disse, ei, vamos ficar brigando aqui, não sei o que, vamos embora. Aí a gente foi embora. Quando foi no outro dia, eu fui comprafiado. Quem tinha? E cerveja lá em Erivão. Aí ele... Vendeu. 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 Então, Lucil. Aí tem aqui os poucos carnavais que eu participei do Açú. Eu lembro do Paciama, do Cuxicho, porque em 1900... Paciama era de Bergui, né? O saudoso Bergui. Em 1997, eu comecei a frequentar um carnaval em Barra de Macharanguap. Em 1997. Aí fui. Ficou indo pra lá. É. Aí eu lembro do São João, as quadrilhas nos bairros, dos balões confeccionados por Dona Nilda Belo. Dona Nilda Belo. A mãe de Natan, de Jonathan. Os forrópés de Serra, nos bares, as ruas enfeitadas, tudo isso é muito bacana. Quem puxava essas quadrilhas no bairro era Edésio, Ivan Pinheiro. Verdade. Era só todos os puxadores aí. Lucil, você lembra que eu fiz um comercial na Rádio Princesa do Valo com quem me orientava era Arildo? Arildo. Comercial Cocai, uma loja que tinha aqui na rua, acho que no Rabagato, por ali, não sei. Era Cocai. É, eu fiz esse comercial. Então você pode se considerar uma multimídia, porque você foi colunista social, foi representante comercial, o que imaginou, foi assistente de enfermagem. Eu vou dizer uma coisa. Lucil, ainda temos tempo? Temos, tem um tempinho ainda. Agora, escolha uma música para a gente fechar aqui. A música que eu vou escolher, eu já escolhi, que eu gosto muito, é Além do Horizonte, com Roberto Carlos, que nos traz paz e esperança. Certo. Lucil, me emocionei do começo ao fim com você aqui. Foi, por quê? Muito bom, muito bom. Porque a resenha é boa. É boa. Eu já chamei, olha, eu já chamei tanta gente aqui para conversar, porque na verdade é uma conversa, né? É verdade. Eu vou pedir a Júnia que providencie aqui a música. Certo, eu vou só resumir aqui. Vamos lá. Não, você tem tempo, fica à vontade. Eu sou do tempo, porque não existia bullying e nem conselho tutelar. Pois é. Porque sempre chamava de neguinha. Muita gente me chama... Pronto, mesmo agora comigo, eu nunca me importei. Eu nunca fiz B.O. Não, neguinha, cabeção. E hoje eu faço questão de dizer, rapaz, Lucilio, você está... A pessoa está... Lucilio, você está forte. Não, eu estou em forma de bola. Pode dizer que eu estou gordinho. Lucilio, aí eu sou filha de Maria Dias, eu falei, mas também eu tive um pai, né? Lógico que eu tenho um pai. E o meu pai era João Pulucena, que morreu cuspindo bala. Vixe, Maria. Foi. Ele estava na delegacia de plantão, não tinha o delegado, e teve uma guerra dos paraibandos lá, e não sei se você lembra dessa história, que eles saíam em vários... Lá em Campo Grande. Campo Grande. E morreu vários paraibandos, que a mãe deles, desses irmãos, morreu de greve de fome. E por que cuspindo bala? Porque meu pai estava lá e chegou trocando bala com os caras, e não chegou em Mossoró já morto. Eu disse, cuspindo bala. E vão cuspindo bala. Cuspindo bala. Então, pronto. O primeiro documento que eu já falei, que foi com a Ana Lígia, e teve a história do rato de Tonhão Albano, que eu não contei, dos ratos. Ele disse, se você encontrar, tinha oito de ratos, se você encontrar aqui um acatito, um rato, eu dou dez reais, pegue e mostre para botar no forno. Dez reais. Eu disse, tá certo. Nunca dava esses dez reais. E se chegasse algum padeiro barbudo, e sem tênis, sem sapato, ele dizia, olha, se chegar barbeiro, sem sapato, e sem tênis, sem sapato, e sem barba, de barba, eu pago dez reais. Então, Lucilio, teve a história da bicicleta, que ele derrubou a minha bicicleta, que ele pintou o muro da padaria, e eu encostei a bicicleta lá no muro. Aí ele chegou e disse, que arrumação é essa? Riscou um pouquinho lá. Aí ele disse, que essa bicicleta de Marli, ele derrubou a bicicleta. Foi o que eu fiz. Saí correndo no salão, derrubei um balaio de flor do açúcar. E ele correndo atrás de mim, a resenha foi do meu Deus. Os padeiros morrendo de rio, uma resenha do nosso. Ai, minha Maria. Então você tem muita história com o Toninho. Tem uma história de um assalto na padaria. Nunca se assaltou. Você sabe como é que eu saí lá do Toninho? Ele disse, Lucilio, eu vou baixar seu salário. Aí ele disse, não, então dê baixa na carteira. Mas é uma... Quero muito bem a ele, é Marluzinha, né? Lucilio, Assalto na padaria, na rodoviária, filial da rodoviária. Ele disse, Marli, eu fui assaltado, o cara chegou pro Torreval na minha cabeça, a menina sentada assim, eu corri, eu senti assim, o cara já atirando em mim. Atirando. Eu corri. Aí a menina, volta e Marli, aí o cara dizia, volta deste pantinho, o assaltante, eu voltei. Quando eu voltei, entreguei o pacote de dinheiro, acho que era em torno de 600 reais, não lembro, uma ligazinha, o valor e tal. Aí ele chegou, eu naquele sufoco, agoniado com medo, Tonho disse, não era pra ter feito isso não, é pra ter negociado com o assaltante. É pra ter tirado 100 reais, dado o assaltante, ficado com o restante, já pensou? Pronto. Aí também eu gostava muito de imitar, as pessoas eu já falei, da sacristia, já falei, no colégio eu gostava de imitar Isa Caldas, Isa Caldas, porque tudo de Isa Caldas, um abraço se Isa Caldas estiver ouvindo, ou vai ouvir, não sei, vai ver depois, Isa Caldas, professora Isa Caldas, porque ela dizia que tudo na vida dela era uma tradição, a praça de frente, a casa dela era tradição, a família dela era tradição, o nome dela era tradição, entendeu? Então eu ficava imitando, ela gesticulando, falando e imitava. Falando na tradição. É. Gostava de imitar também dona Dior Nelice. Dior Nelice. A mãe de Fábio. A mãe de Fábio. Chegava cantando, primeiro com o dia já era cantando e ao mesmo tempo estressada. Vinha trazer o estresse de casa, o trabalho, ficava imitando ela. E eu também, Lucilio, gostava, pra resumir, pra finalizar aqui, de conversar, gostava de cumprimentar, na verdade, Potência. Eu fui vizinha de Potência há sete anos. Na rua de Manuzinho das Quentinhas. Potência. Porque Potência começava assim, por exemplo, Bom dia, minha amiga linda, figura inoxidável, do coração, do tamanho do mundo. O céu hoje tá lindo, cada vez mais azul. Aí daí eu concluía, tá? Realmente o céu tá lindo e com fortes pancadas, tá nebuloso e com fortes pancadas de chuva no final da tarde, Potência. Tá entendendo, Lucilio? Essa resenha. Marlene, obrigado, minha amiga, né? Já estamos ouvindo aí, vamos ouvir já o seu Roberto Carlos aqui, né? Muita gratidão a Deus, em primeiro lugar, por estarmos vivos diante dessa pandemia, né? Contando nossas histórias. Muito obrigado, Júnior Lopes, a você e que Deus nos conceda muita saúde, paz e felicidade. Bom dia, Lucilio. Bom dia, conversei, portanto, com Marli Dias, aqui no nosso Memória Viva, daqui a pouquinho Magno com Clássicos da Princesa. Domingo, se Deus o Criador permitir, estarei de volta. Um abraço, bom dia, fique com Deus, tá na princesa, tá com... Hoje tem futebol, né? Três e meia, Camaleão e Potigão. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.